Nos últimos três anos você colocou três sucessos, fez Pantanal, Vai na Fé e agora no Rancho Fundo. Você tem essa preocupação do descanso da imagem, que muitos atores estão falando isso hoje em dia, de ter um intervalo maior entre uma produção e outra, ou outros que priorizam os boletos e aceitam todos os papéis? Não, eu acho que a gente tem que diversificar, né? Eu só tô, quero trabalhar, né? Meu pai é médico, ele tira férias ali, sei lá, 15 dias no ano e tal. Então, assim, eu tô com muita sorte que eu fiz três produtos, três novelas de horários diferentes, personagens completamente diferentes, então, assim, eu acho que rola um desgaste se eu emendo um personagem muito parecido com o outro. Aí falam, ai, de novo, ai, de novo, fazer o vilão, de novo. Então, eu me preocupo com isso, qual vai ser meu próximo personagem? Aqui começou a Malhação, acho que a Malhação faz falta hoje em dia pra formar novos talentos, porque tem muita gente que já começa na novela das nove, e daí sofre com as críticas, sofre com não se adaptar muito com o personagem. Você acha que Malhação faz falta nesse momento de formação de novos talentos? Eu acho que faz falta porque, assim, eu, adolescente, pré-adolescente, eu assistia a Malhação, né, da Múltipla Escolha, né, Academia e tal. Então, assim, me formou ali, eu jovem. E quando eu comecei a atuar, foi pra mim, foi um presentão, né? Eu contracenava com Rosa Maria Murtinho, né, uma galera já muito experiente, e aqueles jovens querendo dar tudo da vida e tal. Então, assim, eu acho que faz falta Malhação e Video Show. Quando você recebe um convite pra fazer uma campanha de cueca, por exemplo, como que você reage? Dá um nervosismo, uma apreensão, daí coloca a sua foto nas redes sociais, vem aquela chuva de comentários. Dá um nervosinho, mas me dá muita satisfação também de desmistificar, tirar, né, esse tabu. Daí, é cueca, calcinha, é como uma camiseta, uma calça, uma bermuda, faz parte, né, do nosso vestimento, do nosso dia a dia. Então, é muito bom poder representar essas marcas, as marcas legais e tirar esse pudor também, né, um pouquinho menos de pudor, sabe? Só de leve, uma pitada de ousadia, é bom.